Bom, eu acho que agora todos nós somos feitos de palhaços. Olá, fãs da Sétima Área, o time lá é o Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui pra falar, finalmente, sobre Coringa, Delirio A2, novo filme da DC, dirigido pelo Todd Phillips, que estreia essa semana nos cinemas. Mas antes, eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Eu vou ser muito sincero com vocês, pessoal, quando começaram a falar e discutir a possibilidade de uma continuação de Coringa, eu não achava que era uma boa ideia, eu não achava que precisava, porque o filme de 2019, que eu comentei aqui no canal, é um experimento muito conciso e direto no que ele tá tentando fazer em contar essa história de origem do Coringa, do Joaquim Phoenix, que toma emprestado aí várias referências do Martin Scorsese, do cinema dos anos 70. Então, pra mim, era um filme redondinho, tava lá, não precisava mexer, mas com um filme tão barato, que rendeu 11 indicações ao Oscar, mais de um milhão de dólares nas bilheterias, é ingenuidade pensar que Hollywood deixaria algo assim intocado, né? E, na verdade, eu vi meio que parte do próprio Todd Phillips e do Joaquim Phoenix, que gostaram tanto do personagem do Arthur Fleck e continuaram imaginando, né, como teria sido o desfecho da história dele. O próprio Joaquim Phoenix fala que ele pensou em fazer um musical da Broadway, baseado no Coringa. Eles começam a discutir, jogar as ideias pra lá e pra cá, até que lá pra 2022, mais ou menos, o Todd Phillips anunciou oficialmente o Joker Folia Du, que ele escreveu com o Scott Silver, o mesmo roteirista do primeiro filme. E é o primeiro grande projeto que a gestão do David Zaslav e da Warner Bros. aprova, né? Ele veio diretamente do Michael DeLuca e da Pamela Abdi, então, é um filme aí que carrega uma responsabilidade grande, né? É o primeiro filme aprovado pela nova gestão da Warner Bros. E, como aquele primeiro filme foi um grande sucesso, aqui o investimento seria muito maior. O orçamento do Coringa Delirio A2 é reportado aí na casa de 200 milhões de dólares, apesar do Todd Phillips negar esse valor. Tem a presença da Lady Gaga como Arlequina, que é algo que se escreve sozinho, né, é uma grande ideia no papel, com as filmagens acontecendo de dezembro de 2022 até abril de 2023 em Los Angeles e Nova York, né? Eu até lembro dos vídeos de sete, era quase como se eu estivesse vendo o filme ali nesses vídeos de Instagram, de Twitter, e é curioso notar que várias daquelas cenas não apareceram no produto final. Resultado, né, chegou agora em 2024, quase cinco anos exatamente desde o lançamento do primeiro filme, e se por um lado eu admiro o Todd Phillips e o Warner Bros. por arriscarem algo tão diferente, algo tão audacioso em fazer a continuação musical, por outro, assistindo ao filme, eu tenho que ser muito honesto, né, minha reação imediata é que pouca coisa funcionou pra mim. A história do filme se passa dois anos após os eventos do primeiro, com Arthur Fleck, vindo por Joaquin Phoenix, preso em uma instituição e se preparando para julgamento. Nesse meio tempo, ele conhece a igualmente delirante Harley Quinzel, ouvida por Lady Gaga, com quem planeja uma nova revolução. Quando Coringa 2 foi anunciado, na minha cabeça só tinha um tipo de história que poderia ser interessante e dialogar com aquele primeiro filme. Tô falando, naturalmente, do amor louco do Paul Dini, que é a história que conta a origem da Arlequina, como ela era uma psicóloga que acaba se apaixonando pelo Coringa, fica preso num relacionamento tóxico. A gente teve alguns vislumbres disso em cenas pequenininhas do Esquadrão Suicida do David Ayer, e eu sempre pensei que aquela história, aquele filme, poderia render algo muito legal, muito interessante. Até, se você brincar em como o Coringa toma emprestado o Taxi Driver e o Rei da Comédia, eu penso, poxa, imagina um Coringa 2 pegando emprestado um estranho no ninho pra colocar o Joaquin Phoenix como um paciente, né, excêntrico de uma instituição psiquiátrica, junto com a Arlequina se transformando nessa grande vilã, isso é totalmente pessoal meu, sempre imaginei o filme assim, e agora a gente tem uma versão bem diferente de tudo isso, né, nós acompanhamos o Arthur Fleck na prisão, que é do Instituto Arkham, e a Arlequina é apresentada como uma outra paciente dessa mesma instituição, e você tem essa aproximação bem brusca entre os dois, né, eu já vou falar de cara que a forma como os dois vão se aproximando, se relacionando e se apaixonando é muito mal feita, não tem, não tem muito carisma entre os dois, acho que essa é a verdade, o Arthur Fleck a gente já conhece como personagem, mas a Arlequina, que eles chamam direto de Lee, né, quase como se fosse pra tentar esconder a origem dela, né, ela é uma personagem muito mal resolvida, ela é introduzida de uma forma que eu pensei, nossa, essa Arlequina é uma figura imaginária, só pode, porque é tão artificial, é tão fake, mas aí o filme, desde o início, nem vai tentar te enganar, ela existe, ela é uma personagem de verdade, mas tem uma twist, tem alguns segredos envolvendo ela, que, na minha opinião, assim, é uma descaracterização da personagem, e, beleza, eu não sou daqueles puritanos que, tipo, meu Deus, não descaracterizem meu personagem, mas que não ajuda em nada o filme, a própria Lady Gaga tá bem com o que ela tem aqui, mas ela aparece muito pouco, ela é escanteada e meio que não serve pra nada a personagem dela, pra nada mesmo, porque a plot geral do Coringa Delirio A2 envolve esse julgamento, né, o julgamento do século, pra definir se o Arthur Fleck vai ser condenado à morte ou não pelos eventos do primeiro filme, então eu sinto que o elemento mais interessante do filme é como ele tenta falar um pouquinho desse círculo de imprensa, o sensacionalismo dos tribunais exibidos na TV, e até oferecer um pequeno meta comentário em relação ao primeiro filme, né, tem personagens lá que constantemente estão falando sobre o primeiro Coringa, né, o primeiro Coringa, eles só falaram sobre os eventos daquele filme, mas é quase como se você estivesse falando de fãs que assistiram Coringa, tem todo um movimento pro Arthur Fleck, Free, Joker, isso é interessante, mas é superficial, acaba perdido em meio a uma execução que, na minha opinião, é arrastada, tediosa, o filme demora pra engatar, pra encontrar o que ele quer fazer, o que ele quer dizer, e ele realmente nem tem muito a dizer, sabe, o primeiro Coringa, ele pode ser simples, ele pode ser derivativo de mais ou mais escorces, mas ele tinha um arco, ele tinha um bom estudo de personagem, nesse daqui, eu não saberia te dizer sobre o que é esse filme, e em duas horas e vinte, nem ele sabe muito o que ele quer fazer também, e beleza, o Joaquin Phoenix, ele tá ótimo, eu acho que isso a gente não consegue negar, especialmente quando ele tá de Coringa, maquiado como o Coringa, né, fazendo aquela performance mais grandiosa, mais magnética do final do primeiro, tudo aquilo é muito bom, assim como o trabalho de fotografia do Lawrence Sher, que agora pode brilhar um pouquinho mais com algumas sequências mais surrealistas, com esse elemento imagético, musical, da cabeça do Arthur Fleck, tem uma cena, né, mais pro terceiro ato, que envolve um longo plano sequência, que é fenomenal, de verdade, falei, poxa, o Lawrence Sher e o Todd Phillips, como um diretor, como um artesão técnico, eles sabem o que fazer, eles não são incompetentes nesse sentido. Agora, essa decisão do Coringa Delirador ser um musical, eu nunca fui contra, eu sempre achei divertido, interessante, do tipo, ah, nossa, a gente nunca viu um filme de quadrinho musical, né, pode ser legal, isso mostra que o Todd Phillips vai tentar fazer algo ainda mais autoral, e eu sempre achei coerente com o próprio Arthur Fleck, já que ele fica dançando no primeiro filme inteiro, né, o fato de que tem música dentro dele não é uma grande surpresa, então, o musical parecia um passo lógico, e olha, algumas dessas sequências são, sim, plasticamente muito bonitas, o uso de cor, o design, as influências retrô, como ele pega cenários do primeiro filme, e remodela aí num musical meio Fred Astaire, referências da Hollywood dos anos 50, é muito bonito de se olhar, mas olha, não tem nenhuma música boa, nenhuma das músicas com a minha cabeça, o Joaquin Phoenix canta, e isso é uma escolha, é uma decisão, mas sem querer falar de um gosto pessoal em relação a cada número, alguns são mais interessantes do que o outro, o filme não tem muito propósito pra eles, sabe, todos eles são na cabeça do Arthur Fleck, e o filme sempre te lembra isso, já que antes de todo número musical, você vai ter um longo zoom, algum close, alguma aproximação do rosto do Arthur Fleck, quase como se o filme tentasse te falar, não se preocupe, isso é só na cabeça do protagonista, e aí você fica meio que nessa fórmula viciada e episódica, onde os números musicais vão acontecendo, eles não são tão impactantes musicalmente, você tem a Lady Gaga ali, sabe, eu esperava algo mais nesse sentido, e aí você acaba realmente bem decepcionado, né, isso porque o filme caminha pra um desfecho, uma conclusão ruim, eu achei muito ruim, de verdade, é tão anticlimático, quase como se o Todd Phillips, eu não sei, quase como se ele tivesse se arrependido de ter feito o primeiro filme, e agora ele fala, quer saber, eu não quero mais, eu vou me livrar de tudo isso da forma mais preguiçosa possível, porque é irônico que Coringa Delirio A2 seja nitidamente tão bem feito, tão bem produzido, bem fotografado, iluminado, tem um trabalho de centenas de milhares de pessoas ali que é nítido, mas ele seja em alma, em execução, em temática também, tão preguiçoso, tão inconsequente, tão nada quanto ele mostra aqui. Pra Coringa Delirio A2, eu dou uma nota 4, que decepção, pessoal, de verdade, esse era um dos poucos filmes que eu tava mais ansioso pra ver no restante do ano, mas acho que acabou se perdendo aí a pretensão do Todd Phillips, o erro, pra mim, gigantesco, de resolver apostar num tipo de musical que não combina com a história que eles supostamente querem contar, e aí só sobra pra mim, Joaquin Phoenix, fotografia do Lawrence Sher, algumas ceninhas aqui e ali, mas resulta ainda uma das continuações mais frustrantes que eu lembro de ter visto em um bom tempo. Lição pra Todd Phillips, né, de que continuações não são exatamente a sua praia. Mas enfim, pessoal, deixem nos comentários depois o que vocês acharam de Coringa Delirio A2, e qual é o próximo vilão do Batman aí que vai ganhar seu próprio filme autoral e musical. Certo, pessoal, obrigado pela visita, e até a próxima sessão.